Quase tudo pronto, talvez agora foi dada a partida pelo segundo bairro do programa clássico Tomás Teixeira de Assumpção Júnior, versão 2019, 1.200 metros, Aria Macia, Brasil, São Paulo, Cidade de Jardim, La Doroté tem vantagem, Cobb Bifigud em segundo pelo centro do pelotão, que é um aqui por fora, Riquiça passando pelo segundo, Cobb Bifigud em terceiro, Zipora, Redator nos paus, Corre em quarto, vão de caminho a variante, na ponta com Petro, La Doroté entraram pela variante, La Doroté aponteiram cormenteiro, segunda colocação, Riquiça em terceiro, Corre Zipora, Redator em quarto, na última colocação, Cobb Bifigud, primeira para a segunda metade da variante, na ponta com a Doroté, um correnteiro, Riquiça, Corre em segundo, Zipora, Redator em terceiro, Corre em quarto, vão aproximar-se da curva de chegada, e na ponta com a Doroté, Alas Filip, se mantém o meio correntado, avança Riquiça, contorna a curva de chegada, entram pela retral do clássico Tomás Teixeira de Assumpção Júnior, 2019, na ponta com a Doroté, Doroté tem cabeça, pescoço avança, Riquiça, Riquiça, avança para fora, foi jogada de dentro para fora, Zipora, Redator em terceiro, Cobb Bifigud, em quarto, La Doroté vai receber um ataque, da água que vem fazendo, Maelson Ornaba, Riquiça, Riquiça, avança para fora, se defende para dentro, La Doroté tem cabeça, pescoço, levantar de meio correntado, avança Riquiça, pescoço, na primeira para a segunda, cabeça, primeira para a segunda, na ponta, La Doroté tem cabeça, de meio, pescoço, levantar, avança para fora, Riquiça, totalizador, totalizador, cruza, La Doroté, passando em casa, vantagem de meia cabeça, hein, olha as Filipson, passando na frente, Riquiça, na segunda colocação, sempre correndo, fazendo essa bonita hélice do rabo, a Riquiça, Zipora, Redator em terceiro, Cobb Bifigud, em quarto, vamos pôr de venda, a venda frontal, momento que lá na Doroté tem meio corpão, corpenteira, Riquiça, vem avançando, os Jocs fizeram a correr ao mesmo tempo, foi jogada de dentro para fora para tentar a reação ali, a Zipora, Redator, e Cobb Bifigud, aberta na última colocação, e vitória escassa da La Doroté, recebendo essa carga forte da Riquiça, separando muito bem, Femenazan de quatro anos, a La Doroté, Roque, obra de Brotana, Odô e A, por Pank, criação e proprietário do Alas Filipson, Afonso,